E aí, galera, tranquilo? O vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre a atualização de hoje, né, do dia 28 do 9, tá? Então vamos começar sobre os itens que foram adicionados no Cash Shop, tá? Então, antes aqui foram os itens que foram adicionados, né, foram adicionados mais cartões de The Magnetic, eu acho bem legal isso, bem bacana eles adicionarem outros modelos também, pra não ficar muito repetitivo, né? Foi adicionado a questão do, é... e até mesmo é limitado, né, pacote de selos mestres, só que a gente selo 2. Então, se você ver aqui, ele tem um preço de 198 crows, e vem 250 seal openers e 3k de golden ticket, tá? E isso aqui é também por causa do evento que eu já vou estar mostrando pra vocês, tá? Então, isso aqui é muito bom pra galera que quer focar em seal, que é um item muito valioso, igual eu comentei até no vídeo anterior, né, no vídeo de ontem, e de como abrir os selos e como eles funcionam, então, né, a questão dos status que eles te dão, na causa de ataque, defesa, hit rate, HP, DS, evasivo, bloqueio, entre outros, tá? Foi adicionado também mais a questão dos gemons, né, gemons, podimento, né, pior mon, tal, patamon, tal, globulon kick, que você consegue comprar o egg de 4,5 a 5,5, alguns evolutors, 5 mod selector, algumas datas, se você puder fazer ele, tá? Então, adicionaram mais esses itens aqui pro cash shop, né? E também adicionaram uma nova masmorra, tá? Ela foi adicionada no nível de dificuldade normal na área da masmorra de Shinjuku, tá? O conteúdo é um calabouço de estágio normal, local da área leste de Shinjuku de noite, o NPC de entrada é um punch as well white, tá? As condições de entrada do spawn do NPC, né, pra completar a missão, é preocupação, pra gente poder liberar ela, né, das informações da masmorra, essas informações seriam mais ou menos essas aqui, ó, tá? Aqui, ó, é... Nome, né, estágio normal, requisitos básicos de completar a missão, é... Descobre o Vigiaramon, é... De um nível 100 ou superior pra você poder realizar, tá? Você precisa de um ticket normal, o máximo do ingresso é 1. Tá tendo outro evento também, que é a troca de selo, tá? Troca de selo com o Takato, é... Vai ter o seu olho em pensando datas, né, e você vai poder trocar os Golden Tickets, tá? Os Tickets dourados por essas selos aqui, ó, de Doromon, Kamemon, Siakomon... Aqui está o número de selos que você consegue pegar por Golden Ticket, tá? O requisito de Tickets que você precisa pra poder trocar, a capacidade deles, né, que é a utilidade, se é destra, defesa, evasivo, hit-rate, ataque, entre outros, tá? E a quantidade que você pega com eles, ó. Tá tudo aqui, tá? E se você quiser acompanhar o Takato, ele se encontra bem aqui, tá? Fica bem aqui, ó. Você fala com ele, fabricação de item, e você troca por selos, tá? Então é bom esse evento aqui, da mais pela questão dos selos, né, pra você poder pegar alguns que até mesmo são de evento, né, com esses aqui roxinhos assim, e dourado, laranja, que são mais difíceis de conseguir, né, você pode estar comprando eles aqui, trocando pelos selos, tá? Pelos selos dourados, que são esses aqui, né? Então, esses selos dourados, como é que você dropa? Você dropa de qualquer Digimon, que também dropa selos, tá? Dropa selos. Então assim, você consegue dropar eles também, tá? Então você consegue trocar aqui. Eu já troquei alguns, eu peguei 50 de Kamemon e 50 de Seaco, que é de defesa, né? Aqui, ó, já peguei e já acabei até abrindo, né? Defesa. Aqui, ó, o Kamemon e o Seacomon, né? O Shacomon, acabei abrindo já. Tá? Então você consegue farmar e ir trocando. E por isso que veio esse item aqui também, né? Pra questão do Cash Shop, né? Pra você poder pegar essa porrada de Seacoopener aqui e ficar trocando, mais o Seacomon Ticket, né? Então tá tudo aqui, mais ou menos, é isso aqui que é o evento em si, tá? Só essa questão do selo mesmo, pra gente poder ficar trocando. E também eles corrigiram a questão do tempo, né? No intervalo de respawn dos monstros, tá? Ou das raids da Ilha Arquivo. Igual o Quagamon, de 1 minuto foi pra 10 minutos agora o respawn dele. Meramon foi de 1 minuto pra 10. Ogremon foi de 1 minuto pra 10. O Leomon foi de 1 minuto pra 10 também. O Monocromon de 1 minuto pra 20, tá? Então acabou aquele UPI que a gente podia ficar fazendo o Monocromon, tá? Então agora eu assisti até mesmo a live de ontem, vi que eu fiquei aproveitando o máximo possível pra poder upar. Porque eu tava tentando fazer o Kaiser. Então eu tava deixando no meio ali do nível 90, porque o trabalho pra poder upar do 1 pro 90 vai ser mais, entre aspas, difícil do que deixar do 90 pro 99, tá? Então foi meio que esse aqui que teve na atualização. Tá adicionado esse evento de uma DG, né? Essa Masmurra. Que eu não tenho o mapa liberado lá, por isso que eu não tô mostrando pra vocês, tá? Mas o evento de selo eu recomendo você participar. Nem que seja pra você deixar estocado, né? Os selos pra você abrir depois, tá? Então vem aqui no Takato e troca esses golden tickets aqui seus. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Esse site aqui dentro, que dá cada selo aqui e a quantidade pra você poder trocar, pra ficar mais fácil pra você. E também vou deixar na descrição do link, né? Do vídeo anterior sobre os selos, tá? Pra você poder assistir. E lá nesse vídeo tem a descrição também um outro site pra você acompanhar. Tipo uma tabela que você também acompanha a questão dos selos, tá? Então eu recomendo você participar dessa questão, pra poder formar bastante selo que é dos atemios de evento, ou até mesmo que é um pouquinho mais difícil de conseguir. Então você já garante algo que mais pra frente vai te ajudar muito, tá? Então na questão aqui, ó. Pelos selos que eu já abri, eu tô pegando mais 235 de ataque e mais 36 de defesa, tá? Isso com os meus selos ativos, ó. Então é algo que eu recomendo você ir abrindo. Porque na frente faz uma diferença do caramba, tá? E vai te ajudar bastante nisso, tudo bem? Então esse aqui é meio que o vídeo. Espero ter te ajudado de alguma forma. Infelizmente não teve muita coisa pra poder comentar pra vocês. Seria só mesmo a questão do Cash Shop, a questão do evento da Masmorra e do Takato, tá? E até mesmo o tempo de respawn dos mods que foram reajustados, digamos assim, né? Então agora vai mudar um pouquinho a questão do loop da gente, tá? Agora que começou a jogar agora, meio que entre aspas, ficou um pouquinho mal acostumado com a questão do moda, porque o moda era muito fácil de a gente poder upar. E mais pra frente eu faço um vídeo explicando como você vai poder upar, tá? Do 1 ao 99, ou até mesmo... Depende desse reajuste, entre aspas, né? Que agora tá o modo padrão, tá? Então é isso aí. Espero ter te ajudado de alguma forma. Agradeço todo mundo que assistiu o vídeo aí. Se você gostou do seu gostei, se inscreve no canal. Se você não gostou, pode deixar o dislike, mas comenta pra mim se você não gostou e o que você acha que pode melhorar. Pra gente sempre tentar trazer um conteúdo melhor pra vocês, tudo bem? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma